Amigos e irmãos árabes, boa noite. Meu nome é Gabriel Braga Farhat, sou advogado em Curitiba, Brasil, descendente de libaneses da cidade de Kafar Shima e neto do poeta árabe Elias Farhat. Venho a vocês desmentir as inverdades ditas por esta política mentirosa, falsa e mal intencionada chamada Gleisi Hoffman e divulgada a vocês através de um vídeo encaminhado ao Jazira. O ex-presidente Lula não é um preso político. Foi condenado por corrupção passiva por um juiz federal de primeira instância a nove anos de prisão. Recorreu e não só o tribunal confirmou sua condenação de forma unânime, como aumentou a pena para 12 anos. Recorreu novamente à terceira instância para se manter livre e perdeu por duas vezes. É um ladrão do povo brasileiro que recebeu propina para favorecer grandes empreiteiras e governos corruptos de países africanos. Recebeu um apartamento e um sítio de empreiteiras e os processos estão repletos de provas. Não existe pressão da imprensa nem influência do governo dos Estados Unidos. E a grande maioria do povo brasileiro concorda com sua prisão. Esta mulher é falsa, como são falsas as imagens que ela juntou à sua fala. Ela pensa que os árabes são idiotas e seus milicianos impunham a bandeira da Palestina sem qualquer conhecimento de causa e sem qualquer legitimidade, apenas para atrair adeptos desavisados. Não somos idiotas, senadora Glaze Hoffman. E não apoiamos ou defendemos ladrões.